No caminho para me encontrar com meu pai, pela primeira vez em 16 anos, eu fiquei pensando que é difícil ser uma criança desse tamanho, quando a única pessoa que me entenderia foi embora. Eu combinei de encontrar com meu pai em público, numa feira no centro de sacramento. Os momentos antes do encontro, antes de ver ele, foi totalmente, totalmente desgastante. Eu estava a meio quarteirão do lugar do encontro e, quando eu cheguei à esquina, eu sabia que estava quase lá. Eu só tinha que virar a esquina e eu estaria lá. Mas algo dentro de mim disse, você tem que seguir em frente, não vira naquela esquina. E eu acho que a coisa mais corajosa que eu já fiz foi virar aquela esquina. Ah, meu Deus! Oi! Há 16 anos, te vi pela última vez. Não sei por onde começar. Acho que a minha mãe pensa que eu não estou pronta para encontrar o meu pai, porque ela não quer que a garotinha dela seja abandonada de novo. Ela não quer ver a pessoa que ela mais ama, a garotinha dela, ser machucada pelo homem que supostamente deveria me amar. Ela não queria que eu seguisse esse caminho autodestrutivo que ele me colocou. E você é tão bonita. Obrigada. Eu queria dar alguma coisa para enxugar seu rosto e seus olhos. Obrigada. Toda filha quer ouvir do pai que ela é bonita. Mas foi muito difícil porque eu achava que eu não me importava. Eu fiquei olhando para ele e ele ficou olhando para mim, me olhando com aqueles olhos azuis. Eram os mesmos olhos que eu via quando eu era criança. E ver ele na cadeira de rodas me fez passar por várias emoções diferentes que eu nem esperava. Eu quero deixar algumas coisas claras. Eu não quero fazer isso se você for me abandonar de novo. Não quero me decepcionar de novo. Eu só quero me reconectar com você se isso for realmente para valer mesmo. Você não sabe. Você não sabe como é ter 13 anos, uma garota, ser abandonada desse jeito e ter 2 metros. Não é que você tenha saído da minha vida. Eu sinto muito que você tenha passado por isso sozinha. Eu sou tão diferente. Você me fez. Eu sou tão diferente. E você me fez. E você me abandonou. Eu achava que talvez algum dia você fosse aparecer no meio da multidão. E nunca aconteceu. Você não me ajudou. Eu tive que enfrentar tudo isso sozinha. Eu sentia que o meu pai, da última vez que eu o vi, não aceitava o fato de que eu tinha 2 metros quando eu tinha 11 anos. E eu olhava bem nos olhos dele. Eu, tudo que posso dizer é que não me sentia homem suficiente. Estava desempregado. Estava deprimido. Achei que seria melhor para todo mundo se eu sumisse por um tempo. Então, peguei o cachorro um dia, fui pescar e nunca mais voltei. Eu não achava que você me amava tanto. Eu não sabia. Claro que eu amava. Eu prometo que eu não vou te abandonar de novo. É mesmo? É por isso que eu estou aqui. E eu sinto muito ter te amado. E eu fiquei decepcionado por todos esses anos. Não foi a conversa que eu achei que eu fosse ter com ele. Foi tipo, agora a gente está aqui, essa é a bagunça, não dá para prever o que vai acontecer. Você tem que enfrentar. A gente concorda que foi errado. E agora, como é que a gente conserta isso e segue em frente? Até agora, esse foi o melhor dia da minha vida.